Vai, 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 agora, 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 agora Ah, bonito, matei, bom, matei Ah, mas ganha tão pouquinho XP Ai meu Deus, para Salve, salve galera, aqui é o Raul, bem-vindos a mais um vídeo galera Vamos lá, vamos continuar aqui ó Feminismo da terceira caverna É a nossa missão nova, certo Ó, 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 achei outro baú aqui Ae, agora sim Mordendo tudo Hum Ó, aqui achei Ai, já vem você de novo Ô bicho chato, esse bicho aqui é muito chato Vai, 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 vai Ah, pronto, pronto Gostou? Bicho chato do caramba, vamos quebrar isso aqui Ei, ei, ei Ae, abriu uma área nova, hein Abriu uma área nova, lá Olha Quem será que domina aqui Quem será que domina aqui, hein Quem será o bicho que domina aqui, hein Lá era o jacaré Na verdade é o jacaré, né Porque a gente só derrotou um só Deu um monte ainda Dá uma sonata Dá uma comidinha aqui de leves Olha, tem um negócio aqui diferente, ó Tem um bicho aqui diferente, ó Esse aqui, ó, esse verde Olha, esse aqui, esse verde, mano É radioativo Ô meu Deus Aí Pronto Liga a radiação Vixe, Mari Ah, requer ser adulto Tá bom Ó, deu Carregou o jogo, hein Quando carrega o jogo assim É porque vem bicho Quando dá aquela travadinha Meu amigo Se prepare Segura a carcinha aqui Ah, moleque Saltos ornamentais Eu sou muito saltador Cara, que lixo é esse, velho Nossa, não é Não é lógico que um bicho na Vivendo num lixo desse aqui Ia ser um predador sinistro É óbvio, cara Bicho Bicho tem tudo pra ser hostil, velho Ah, achei outro lugar aqui Olha que legal Tirando onda Achei outra caverna De esconderijo Aqui, esse lugar aqui É de boa pra gente Tá ligado, galera Tá A missão primária É essas três aqui, ó Os lixo são fortes e atrativos Para o Barracuda Que não deixa passar Nenhuma lata de chili Com carne pela metade O objetivo Destrua o alvo Reproduzir o áudio Tá Muitas garopas Se juntarão no esgoto De usílio nuclear Talvez uma delas Tenha sido atraída De fontes quase Inesgotável De resíduos nucleares E baixa de atividade Mate dez garopas E consuma dez humanos Esses dez humanos Que não apareciam ainda Vamos aqui Vamos primeiro Com as garopas Barracuda albina Olha Olha Essa aqui é Essa aqui é Essa aqui é doida, hein Se você dá a rabada O bicho fica meio Meio coisado Tá ligado? Meio tonto Aí você vai lá E dá umas mordidas Eita caralho Bicho brabo, mano Vem aqui, Barracuda Ah, cara Vou te comer Vou te comer Barracuda Nossa Achei uma baracuda sinistra Aí, ó Cara Piratas do Caribe Tá, o inimigo Está à vista Cadê ele? Deixa eu me aproximar Pela lateralmente Opa Um baúzinho Eu gosto Cheguei no nível cinco Chupa Ó Vamos lá Vamos lá Barracuda Oh, meu Deus É forte Caraca, mano Eu consigo ver ela Nossa Nossa, não para de Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Aê Pronto Que? Testes de gravidez usados Que diabo é isso? Ó o humano Achei o humano Ai, que delicinha Agora sim, fi Vem aqui O humano nem sabe Tem um jacaré Tem um tubarão Embaixo dele Vem aqui, minha filha Triturei O humano Os barcos aumentam A ameaça Para muitas pessoas Tá bom Tem que maneirar Porque ali Ó lá Já fiz os carcel Ali Agora vai começar A aparecer caçador Ó lá Ó lá Ó lá Venham Venham Manos Eu gosto De vocês Feia Eita, piga Tubarão Tem um jacaré Aqui Mata o jacaré Ah, mano Mata o jacaré Vem, vem, vem Vem, vem Ah, meu Deus do céu Caraca, velho Nossa, vai Desce Desce Corre 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 Vambora Corre Preciso encher o sangue Bora Bora Vai, vai, vai Pega esse cara Ah, eu vou morrer Ah, eu vou morrer O boneco tava ali Não pegou Agora pode servir Tá, vamos matar as garopas Pra gente ganhar um pouco mais de level Porque é o seguinte Ali eu acho, né Ah, achei, ó Aí, achei a entrada pras garopas Ah, agora vocês estão ferrados Agora vocês vão sucumbir-se Tem jacaré aqui Tem jacaré aqui Não sei Tem Tem pior que tem, velho Vixi Mano, tem jacaré aqui Tem o diabo a quatro Bicho Podia ter um jacaré Mais Menos bravo, né Meu Deus do céu Tem dois, velho Nossa senhora Caraca, mano Dois jacaré Aí não dá Só comer as garopas E ir embora Vai, vai, vai Meu Deus Meu Deus Pega a garopa Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah, caramba Ai, meu Deus Vai, vai, vai Pega, pega, pega Porra Aí Mais um, mais um Mais duas Ai, meu Deus Caramba Eu tô conseguindo Porque Eles estão me matando E eu tô Dá uns coppings também, né Se eu matar esses dois jacaré Eu vou ganhar level pra caramba Vai, 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 vai Vai, mano Sobe Aí Mais uma, mais uma, mais uma Caraca Vai, corre Aí Pronto Pronto Vambora 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 Tem que ficar desviando Tá ligado Vai, 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 vai Agora 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 Ah, bonito Matei Uma matei Ah, mas ganha tão pouquinho XP Pronto Uma matei Ó, de vingança Mas ganha muito pouco XP Não gostei Bora Essa chata prova Que pode ser perigoso De cabo a rabo É Cabo a rabo Vai, vai, vai Bora, bora, bora Bora, bora Pronto Eita Bye, willy Quem é esse cara Vixi É o boss É o boss Galera Agora ferrou Ai meu deus Ai meu deus Corre Meu deus Caraca Velho Meu deus Pula Isso As coisas estão estentando Nessa guerra de atrito Entre o homem e a natureza Venha, venha, venha Ah Caraca Vai, vai, vai Bora, bora, bora Bora, bora Desce Oh meu deus Corre Ai caramba Vai meu Sobe Caraca Pega o cara Isso 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 Toma Vem, vem, vem Desce, desce Isso Pronto, 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 pronto Desce, desce Desce, mais, desce Desce, filho O tubarão Ele meio maluco Vem Aí Pronto Aves migratórias Sumam dez Humanas Tem que consumir Bora, 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 bora Bora, bora Vai, bora, bora Vai, bora Eu não sou o anitólogo Mas eu acho que é uma má ideia Interferindo no meio dos ciclos de migração natural dos flores Ó Ó Eu quero saber Eu tô aqui pra devorar Vixi Destruí tudo, galera Destruí o caçador Destruí tudo Agora tem que ficar Meio que Na croca Aí, ó Ixi Olha os bichos que querem brigar Matamos, galera Pronto Concluí mais uma missão, hein Matamos o O boss dessa área Agora vai pra outra Deixa eu só sair de perto Desses caras Deixa eu só sair de perto Desses Desses otários Desses tubarões Desses jacarés Olha os caras com medo Os bichos estão cagando nas calças Vamos lá, galera Vamos lá Vamos ver A gente consegue Ai, meu Deus Consuma cinco menos Ai, caramba Vira Vira Aê Aê Mais um, mais um, mais um Só mais um Toma Eu joguei lá Pra dentro do mar Yes Consegui Passamos a missão, galera Ah Somos soberanos Tão soberanos aqui, ó Quero ver quem pega nós Quem que é essa barracuda? Nossa É a barracuda mutante, véi Putz vida Essa é sinistra Onde que ela tá? Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar Pega Onde que ela tá? Onde que ela tá? Ali, ó Deixa eu ver Onde que ela Onde que é o objetivo? Nossa, tá longe Tá lá Cadê? Não descoberto Aqui, tá aqui, ó Tá lá Perto da nossa caverna Certo? Só que eu vou deixar Pra enfrentar esse bicho No próximo vídeo, galera Então, no próximo vídeo A gente vai enfrentar Essa barracuda mutante aí, cara Certo? Beleza? Então deixa o seu gostei Já deixa o seu like aí, ó Galera Se inscreve no canal Pra gente Pra vocês verem Como vai ser a batalha Com essa barracuda aí Certo? Eu vou postar vários vídeos De Man Eater Beleza? Então já deixa o seu gostei Se inscreve aí Vejo vocês no próximo vídeo, galera Ninguém mata a gente Nós é o rei, hein Certo? É nóis Valeu, galera Grande abraço Valeu